E aí, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Bonjour! Começando mais um vlog aqui em Paris. Hoje é oficialmente o dia 2 da nossa viagem. A gente acabou de acordar e eu tô com essa cara ainda de sono, porque eu tô ainda processando que eu tô acordando. Agora são 7h40 da manhã. E só pra vocês verem, vou mostrar a janela pra vocês, que aqui demora muito tempo pra amanhecer, gente. É até um pouco esquisito pra quem tá acostumado aqui no Brasil que a gente acorda já tipo 5 da manhã, já tá com o sol, já tá levantando, já tá, o sol já tá surgindo e aqui não. Aqui, lá por volta de umas 8, 8h20, 8h30, o sol começa a amanhecer e tipo, é muito visual porque tá tudo escuro na rua. Tipo, parece que é noite ainda. Vocês verem que eu não tô mentindo, gente. Não quer nem amanhecer, tipo, não tem nenhum pedacinho querendo amanhecer ainda. Tá muito cedo pro sol sair aqui no inverno, tipo, assustador, assim, gente. Ontem a gente chegou, né? Vocês viram um pouquinho, eu mostrei um pouquinho lá no transfer e tal. E cara, juro, eu tava chocada, tipo, parecia que era noite, assim, sensação bizarra, né? Que você tá acordada, mas tipo, parece que a cidade tá toda dormindo, sabe? É meio esquisito. Mas enfim, hoje é dia de outlet. A gente vai conhecer o maior shopping da França. E também, se der tempo, eu acho que inclusive vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos para o Disney Village, que é como se fosse o Disney Springs, que tem ali na Flórida. Só que aqui, a Euro Disney, aqui em Paris, tem tantos parques da Disney, mas também tem o Disney Village, que é uma área muito legal, que fica em volta dos dois parques da Disney que tem aqui. Só que é uma área só de lojinha, então tem loja da Disney, loja da Lego, várias lojas legais que a gente quer muito conhecer. E fica tudo no mesmo círculo. Eu vou deixar um print só para vocês verem como que é engraçado. Não fica aqui em Paris, Paris, a gente vai pegar o metrô e vai para lá. Eu acho que dá uma hora de distância de metrô, uma hora e dez, assim, não é tão pertinho, assim, dá para fazer a pé, obviamente. Mas estamos indo para lá. E só para vocês verem o mapa, como ele é muito legal, tem um círculo, nesse círculo, aí dentro tem tudo da Disney, tem o Parque 1, o Parque 2, a Disney Village e tem o Outlet e o Shopping. Então é tudo no mesmo conglomerado, assim, é muito engraçado. E a gente está indo para lá agora, vou começar a me trocar. Mas, enfim, nosso plano é sair daqui 8h15, 8h30, porque lá as coisas vão bem cedo também. Então a gente está planejando sair mais ou menos esse horário. Vou me trocar, já estou com o look pensado, escolhido e selecionado. Vou mostrar para vocês. E é isso, bora que eu estou... Gente, eu estou cansada, mas assim, eu estou com energia para gastar. Hoje vai ser um dia longo e é isso. A gente só precisa, na verdade, de um café da manhã, que aí vai dar tudo certo, aí a energia é para sempre. Ó, gente, essa daqui é a base do meu look hoje. Calça jeans, essa blusinha que comprei na Zara. Eu estou com uma térmica por baixo, uma preta, porque ontem eu passei frio nessa parte aqui de cima. Aqui eu não botei térmica não, porque, não sei, acho que eu vou passar muito calor se você ficar com térmica em cima e embaixo. Então, essa daqui é a minha parte de base do look. Aí eu quero ir com esse casaco aqui, ó, com esse sobretudão hoje, que eu comprei também em Paris. Vou usar ele aqui, ó, porque ele é meio bege, meio cinza, na verdade. Então, acho que vai combinar com essas cores que eu estou usando hoje. Nunca sei o que fazer com o cabelo, quando eu estou com esse casacão aqui, que acho que para fora ele não fica legal. E aí, o que eu pensei, pegar meu cachecol, eu boto assim, ó, por cima, entendeu? Porque aqui, gente, para proteger, sabe assim, o pescoço e a oreba que está de fora. Então, ó, fez muito frio? Uh, cobri. Fez muito frio? Aí eu faço assim, ó, um gorro, tá vendo? Ó, pronto, gente. Tipo, skin para andar no frio. Agora, eu não sei o que eu boto no pé. Se eu boto um tênis branco, não sei o que vai combinar mais. Se eu vou com um tênis branco, que aí eu passo um pouquinho de frio no pé, mas aí, paciência. Ou se eu uso a minha UGG, que eu acho que, sinceramente, vai ser o sapato que eu vou usar todos os dias. Trouxe algumas opções, mas essa está grande demais. O que me incomoda é só a cor, que não é tão próxima. Um é tipo caramela e o outro é cinza, bege, sabe? Bege, sim, assim, ventado. Eu vou decidir aqui e agora eu vou fazer uma maquiagenzinha, porque, né, ninguém merece essa cara aqui. Já basta ontem que eu não fiz uma maquiagem. Vou fazer agora. Gente, agora invadiu o quarto dos meus pais, porque eu não sei se vocês se ligaram, mas está eu e o Rick e a Sophie num quarto e eles estão em outro e são, tipo, minho apartamento. Então tem cozinha. Ai, vou fazer um tour pelo quarto, que eu não fiz lá porque o nosso quarto está uma bagunça, mas, ó, vamos lá. Nossa casa é espelhada, tá? Então tudo que tiver para esse lado é para o outro, mas, enfim. Banheiro, ó, com pia. Aqui tem a ducha com banheira. Atrás é a privadinha. Ó, quarto tem uma cama. Gente, essa cama, eu, o Rick e a Sophie, é uma cama imensa. A gente não se relou durante a noite. A gente nem pegou cobertor, sabia, porque tinha três corpos dentro da cama. Então ficou quentinho, a gente só ficou com um lençolzinho mesmo. Ó, a vista eu acho que é a mesma. Não, só faltava eles terem vista de Paris, mas é exatamente a mesma coisa, né? Se tiverem vista da torre, eu ia trocar de quarto imediatamente. Mas, ó, a mesma vista. Ai, tem a penteadeira também, que a nossa tem também. Aqui tem uns armários, ó, que tem cobertor, tem secador. Já estou usando secador, mas tem cofre também. Aí tem pendura casaco, espelho de corpo todo, sofazinho, TV, que eu também nem me atrevi a ligar. E a cozinha. A gente tem a mesma Hermione Paris também? Exato. Mesmo desenho. E tem, ó, geladeira. Não, cadê a geladeira? Fica ali no canto. Lava-louça, micro-ondas, pia, ó, bonitinho. Café. E agora vamos tomar um café made in mercado. Delícia, né? Vou lá no bolangeria, ó. Ô, louco, você falou o quê? Coassão? Falei boa coassão. Ah. É, baguete. É? Aparta-mã. Gente, aí eu vou ter que falar. O meu pai, ele tinha aula de francês no colégio dele antigamente. E aí ele sabe uma frase decorada, uma encenação. A gente zoa ele desde, ó, sempre. Agora que a gente está na França, ele vai ter que recitar o poema do Felipe Ledoux, que é o francês. Muito bom. Quando a gente terminar de comer, ele vai falar pra vocês. Nossa, mesmo. Ô, meu Deus, você tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aqui. Vamos fazer a primeira aprovação aqui do croissant, gente. Começando que ele já é gigantesco. Eu vou provar ele sem nada, que o croissant tradicional, gente, aqui não tem nada, né? Que lindeza. Olha isso, gente. Ele tem o aspecto fofinho. Hum, delicious. Eu acho que eu nunca comi croissant no Brasil. Se eu comi, não lembro qual que era o gosto, mas era a mesma coisa. Só que é gostoso. Os croissons da Espanha é mais gostoso. Hum, delícia. A manteigada, gostoso. Agora eu vou passar uma Nutella. Nutella em pedaços. E agora? Hum, hum. Perfeito. A gente estamos já a caminho. A gente, literalmente, acabou de sair do nosso hotel. Tô com o cabelo grudado no grosso, tá me incomodando. E hoje eu tô bem mais aquecida do que ontem. Sinceramente, esse sobretudo aqui é incrível. E agora a gente vai, ainda 10 minutos a pé, pegar o metrô, 21 estações, a gente vai fazer uma vália de ação, pegar outra linha e chegamos lá na Disney. Gente, conselho. Google Maps na veia, como vocês vierem pra cá. Aquele que é o percurso a pé, de bike, de ponta cabeça, de metrô, nadando. Ele dá todo o percurso pra vocês. E aí vocês, ó, vão. Bate perna, entendeu? A galera já tá aqui, tem uma outra galera ali atrás. E vambora, tem que virar a esquerda. como que é isso que é de francês? Genesseiro. E eu não sei. Ai, tá muito boa, geninho francês, tá evoluindo muito a cada dia. Aqui a máquina pra comprar o t-shirt de um dia. Vamo lá. A gente tem a nave, não tem na figura aqui. A gente tem mais, pode ser região, esse aqui? One day pass. One day pass, blusão e rosinha. Acho que é isso. Não. O negócio é compliqué, hein? Primeiro, aí a gente pega cinco. Tem que pegar, teria que pegar cinco tíquets. Validante. Já pagamos em moedas e novas. Só o recibo. Fala pra eles a dica de pegar recibo, né? Se o policial perguntar, você tem aí. E não vamos jogar o tíquete fora, hein? Ai, meu Deus, engoliu. Ó, o tíquete saiu aqui. Ai, filho, sai da frente. Ó, aqui, a gente vai sair nessa última estação Nation. Vamos ver a escada rolê. Escadã rolê. O primeiro trem que a gente vai pegar agora tá a zero minutos, o próximo tá a quatro. Mas ele tá chegando. Ó. Gente, tô no sentido do Canadá ainda. explorar as minhas de rio, sabe? Pelo metrô. Gente, estamos bem longe da torre. Tá todo mundo aqui, ó. Uiii. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a janela. É tudo de azulejo ali do lado de fora, tá vendo? Ó, os prédinhos aqui. Já não é tão antigo, né? Pode pôr aquela aparência... Ah, não. É assim, ó. Ó. E aqui o vagão, ele é bem... Tá com cara de bem antigo, enfim, com barulhinho e tal. O de São Paulo é um pouquinho mais moderno, vou falar a verdade. Brasil ganhou nesse ponto aí, ó. Ah, e outra coisa, as estações são muito pertinho uma da outra, tipo, é muito encoladinho, sabe? Pra você ficar parando toda hora. Saímos do vermeiro. Agora a gente tá tendo baldeção aqui pra linha A, que é a vermelha. Eu acho que é o metrô. Por isso que a gente vai sair de Paris, né? Vai sair do pra mim. E aqui tem um cheirinho não tão agradável aqui, diferenciado, mas enfim. Ó, aí a gente tá com o nosso bilhete, que é um dia inteiro, então não joguem fora o bilhete de vocês de um dia inteiro. Bora achar essa linha aí, né? Vamos seguindo as setas. Seguindo as setas e o pé em inglês a gente tá vendo. Tentem-se aqui, galera. Esse daqui, ó, é o primeiro trem que tá chegando, aproximei ali, ó, tá vendo? Ele é o que vai pra Disney. O de baixo é intercalado, não vai pra Disney. Então fiquem atentos com o que vai chegar. E o nosso de dois andares. Olha isso, acabou de chegar. Dois andares, chegou legal isso. Gente, tava conhecendo as casinhas, ó. Nossa estação é a última de novo. Tem muita ainda. A gente tá saindo totalmente da zona de Paris, ó. Tá vendo? Só tem casinha. Não é aquelas construções antiquíssimas, né? Mas é bem bonitinha. Mas é bonitinha mesmo. Bem arrumadinha. Deixa eu aproveitar e mostrar o trem. Esse aqui é o andar, tipo, térreo da porta. Aí tem o ali pra cima e o andar ali pra baixo. Tá vendo que você pode sentar? Tipo, são três andares de metrô. Tipo, tudo junto, sabe? Achei muito legal. E essa linha aqui, não sei se é porque. Porque o pessoal tem muito turista por causa da visa. Mas a galerinha aqui, a moça fala qual que é a estação. O outro não fala nada. É porque é mais novo. Trem quietinho. Ela é mais nova, a porta aqui. Abre o automático, outra porta tem que abrir a porta pra ela abrir pra vocês. Acabamos de sair aqui, ó. Ó, do metrô. Essa é a estação. Ah, não sei. Essa é a estação. E, gente, já estamos aqui no Disney Village. Tem duas saídas, né? Tem a saída do Disney Village que a gente vai e dos Disney Parks. Ó, tem uns parques aqui já. Olha lá. Olha a orelhinha lá. Essa aqui é a Torre Kiká que tem lá em Orlando. Tem aqui também. E aí, sei lá, pra lá a entrada do parque a gente vai pras lojas e bora. Gente, a gente tá conhecendo aqui essa entrada do Disneyland Park, que é o Parque do Castelo. E ali é o Disney Studios, que eu não sei o nome, que é de Montanha Russa. E aí tem aquele elevador que dispensa. A gente não vai entrar nos parques hoje, só em Disney Village, que é o que fica em volta dos dois. Mas a gente tá conhecendo que a gente tá meio perdido, na verdade. A gente não sabe pra onde fica os lugares. Olha a entrada, tá vendo? Meio que tem três caminhos. A gente tá indo ali. A gente vai passar aqui. Gente, já achamos a entrada. Olha a fila que tem pra entrar na loja da Disney. E acho que ali, ó, a gente tem aquela plaquinha azul. É a entrada do Village Village. Gente, o pessoal tá lá atrás, encantado. A gente tem dia 7 pra ir na Disney, que é dia 6. Às vezes estão tudo lá. Então, deixa eles. Ó, só pra vocês verem aqui. Que bonita essa loja. Uma loja imensa. Tá imensa. E aí, ali, ó. A entrada de um parque, lá a entrada do outro. Gente, tamo andando, andando, andando. Temos um Starbucks aqui. Acho que aqui são comidinhas, né? Ó. E aqui, acho que vai ter mais coisa que ele tá fechado. E é isso. Eu fiz esse gorro aqui, ó. Acho que só que tá... Estou vendo um pouquinho, sabe? Se cair de chuvinha, o cabelo fica aqui. Foi. Então, todo mundo fez um... Aqui, ó. Todo mundo de gorro, tá vendo? Todo mundo equipado. E essa chuva aí vai acabar com o cabelo. Vou estragar o meu cabelo, que eu demorei tanto pra finalizar hoje. E é isso. Ai, ficou frio. Vamos congelando. Olha aqui, loja da Disney. Primeira loja. Ai, gente, eu tô encantada. Meu Deus. O maior casal de comida é francesa. Olha aqui embaixo. Bonitinho, né? Ó, grandão. Tem um monte de coisa. Eu quero comprar alguma tiarinha, tipo, da Disney. Isso aqui da Disney da França. Alguma coisa da França. Eu quero que seja da Disney também. Senão não tem graça. Você compra com aquele lugar nenhum, né? Olha o que eu achei aqui, gente. Disneyland Parque. Olha, ele roda. Tem a torre, tem o castelo. Eu acho que é um broche, né? Não sei nem onde eu vou colocar isso aqui. Mas achei tão bonito. E também não sei quanto que custa. Deve ser o olho da cara, né? Mas, enfim. Tô pensando. Olha esse aqui que bonitinho. Que tem a torre e tem o castelo. Fofíssimo. Isso aqui é Disney Paris, entendeu? Ai, morri com esse, gente. O Mickey e a Minnie. Gente, comprei o tal do broche que gira. Foi 13 euros. Não convertam. Não convertam. E agora a gente vai na outra Disney, que é a Disney 2. Tem uma loja maior que é aquela da Fila. Que eu acho que lá terá coisas mais interessantes. Você quer comprar alguma coisa da Disney? O quê? Não sei. Vamos na outra loja. Vamos. Eu tô feliz com o meu broche. Onde eu vou botar o broche? Ela não sabe. Não sei. Vou botar na bolsa da faculdade. Aí vai me roubar, né? Óbvio. Onde é? Ah. Ah, eu vou deixar o meu gaveta. É lindo, mas... É porque, ó. É Disney Paris. É pra comprovar que eu fui. Cadê a comprovação que você foi? Eu vou comprar um imã de geladeira. Ah, legal, ótimo. Eu vou botar na chaveira, eu vou curar a geladeira. Ó, agora a gente vai entrar naquela loja que tinha a Fila da Disney. Loja diferente. Pelo que eu percebi, aqui tem coisas que, tipo, tem no parque, entendeu? Então, tipo, tem... Sei lá, uma montanha-russa disso. Tem coisa criada com os caribis, porque tem a ver com o que tem no parque. Eu acho. Eu tô com a besteira, viu? Ou sei lá, são todos os atrasões da Disney. Aqui. Olha a mochilinha. Pirata dos Caribis. Nossa, tem muita coisa de Harry Potter. Não, não é Harry Potter. É outra coisa. Harry Potter é da Universal, gata. Não é da Disney. Gente, ela é maluca. Meu Deus, vamos fazer um bolo de Mickey, gente. Uma canequinha. Ah, que fofe. Nossa, leva. Deve ser uns 50 dólares, euros. 22 euros. Ah, meu braço foi 13. Achei que compensou. Olha, gente, que fofurinha. A torre com o estilo. E aí tem o clássico, né? O clássique, quanto? 30 euros. A Minnie com a torre. E acho que tem o castelo aqui atrás também, tá vendo? Que fofura. Ai, eu amei esse aqui, gente. Eu amei. Ai, o Stitch Parisiense. Olha a blousinha dele da torre. Que estilo. Ó, achei uma tiarinha, uma amarelinha com escrito Disney, tá vendo? Não sei se é muito com a folha, né? Porque é do Stitch, né? Mas eu achei uma com Paris. Aí mostra que é da Disney Paris. Ó, achei mais aqui o Mickey com a torre. Ah, esse eu achei fofo, gente. Esse é... 22 euros, tá? Achei meio pesado. Mas tem a Minnie também. Ó, que bonitinho. Não sei o que tem dentro. Eu tô com medo de abrir. Olha isso que fofo. E o Globinho de Neve também. Gente, olha esse que demais. Peraí, tá bugado. Tem o look aqui desse. Ele é um bonequinho que você consegue... Tá aqui, ó. Ele coloca na roupa, pera. E ele fica grudado. Eu queria o Ratatouille dele, mas eu não achei. Tem o Ratatouille? Tem. Eu acho que tem, existe, mas não tem aqui. Nossa. E ele fica no... Era pra ficar no ombro, né? Ó. Os caras sabem vim da coisa. Tcharam. É que tá torto, né? Mas eu vou comprar. É, eu vou comprar esse aí pra levar na Disney. Ah, mas eu quero o mais legal. Mas não achei esse. Eu achei esse só pra colar. Olha, e tem a namorada dele também. Gente, comprei o Stitch. Ai, tadinho. Ele tá quase caindo do meu ombro. Preciso ajeitar. E... Ele é bonitinho, né? Tá todo mundo olhando aqui. Parece uma boba, mas não. Não é boba. É Disney. É tipo... Tá vendo embora. Nossa, que mentalidade brasileira. Crédito. Tá amarrado na notizinha. Coisa, aqui eu tô de boa, mas sim. Ela não tá boa, gente. Foco, gente. Ela tá assim. Eu não posso ver ninguém atrás da gente. Sete perto da minha filha, ela tá assim, gente. E aí, como a gente faz? A gente... Ó, agora eu tô com a bolsa pra fora, tá? Porque teve que revistar. Mas... Desde o metrô, a gente põe as bolsas tudo pra dentro. Assim, a marra. Porque a gente é brasileira. A gente sabe o perigo. A gente tem sangue do perigo, entendeu? E eu já fui furtada aqui em Paris. Ah, conta a sua história. Vou contar. Era... Em que ano? Mil, dois mil e quanto? Não sei. Foi dois mil e... Nove. Dez mil e 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 nove. Tá, vai. E aí, enfim... A gente tinha um trabalho pra fazer na Suíça. E aí, o final de semana tava livre. E minha amiga falou, vamos passar em Paris. E pra quem não sabe, Suíça e França é um do lado do outro. É. Aí viemos de trem e tudo mais. Aí, super esperta, a gente tava no trem. Aquelas coisas. Alerta, né? E fomos ver a torre, primeira coisa. Tiramos foto o dia inteiro. Esperamos, assim, seis horas da tarde pra subir na torre. E a gente só foi no primeiro andar, porque a gente foi de escada. Exatamente. E tava escrito assim, em vários idiomas, que tinha pickpock. Aí eu, minha amiga Giovana Bordon, me olhou pra cara dor e foi... Que nada, brasileiro, né? Esquece. E ela tava com uma mochilinha bem pequenininha, só com... Na época era máquina fotográfica. E assim, só deixou lá o dinheiro, tava com a gente. Subimos as escadas e tal. Quando a gente chegou no primeiro andar lá da torre, eu nem lembro, não lembro mais qual era o andar. Mas a gente foi andando, que tem a possibilidade de escada. Chegou lá, cadê a máquina? Levar a máquina. Furté. Choramos que nem louca. Foi só dois dias e meio e tava tudo registrado lá. E tipo, não tinha celular pra registrar, era só foto. Aí perdeu tudo. A foto era de filme? Era filme. Meu Deus, só perdeu tudo. Aí os caras... O cara levou e ficou com memória com vocês. Provavelmente ele conhece nós. Conhece até hoje, tá marcado. Tá lá, marcado. E olha, tem um balão. Ele deve subir e descer só, né? E a gente se perdeu da galera. Voltando agora. Eles estão saindo da Disney, agora a gente precisa dar uma estação pra trás. Voltar aqui. A gente vai no Valdeu Shopping. Não sei como é que escreve, deixa escrito aqui. Não sei como é que pronuncia. A gente precisa de um ticket novo pra poder voltar. Essa daqui é a estação que a gente vai. E esse daqui é o nome... Agora eu não lembro, se é do Shopping ou do Outlet, mas é um dos dois. E o Outlet e o Shopping ficam na mesma região. Então isso aqui já faz... Já garante nossos dois passeios agora. Vamos inserir o ticket. Oh, se liga. Tiquete. Tiquete. Nossa, tá batendo uma fome agora. Acho que eu tenho que comer os Nutella Bread. Agora é a hora do pai recitar o poema que ele decorou por 50 anos. Quanto aqui? Felipe Le Dupo. Era o quê? Uma interpretação, teatro. Foi tão estressante na vida dele. Era uma lição. Igual a lição de inglês. Você tinha que decorar e fazer a apresentação lá na frente. Quantos anos você tinha? Você vai falar que todo mundo tinha por todo mundo ouvido? Eu fazia os dois personagens. Quantos anos você tinha? Tinha 11. 11 e 12. Caraca. 11 para 12 anos. Era a quinta e sexta série. Essa história tem mais de 40 anos. A quinta e sexta série tinha francês. Você vai falar para eles? Eu sempre pedi. 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 Estou chorando. Estou rindo. Não era no telefone. O cara vai visitar o outro. Claro. Mas você falou. Ele falou de novo. Ele falou de novo. Olá. Você é Felipe Ledou. Oi. Você está forte? Não é forte. Você está forte. Estou forte. Estou forte. Eu sou forte. O que é o chão? Felico Ledou. Gente, chorei. Olá. Um é o Felipe Ledou, o outro é o amigo. Ai meu deus, tu rindo. Eu entendi a patamã e a legão. Mas pergunta, esse é o patamã, nos ajuda hoje. Vai visitar o cara lá, o Felipe Ledou. Aí ele entra no apartamento do cara e fala Nossa, é o seu quarto? Ele é grande. Ele fala, meu quarto não, é meu apartamento. Aí o cara fica espantado e fala, seu apartamento? Olha, tu tem explicação. Aí ele confirma, meu filho. Essa é a ideia do... Só que eu estudei, fiquei dias decorando isso. Fiz os dois personagens. Nunca mais esqueci isso na minha vida. Pois é, gente. História de vida. Foi só essa lição. As outras eu não lembro de nenhuma. Valeu a pena. Tem interpretação. Interpretação. Essa é a história do Felipe Ledou. Por isso que a gente veio pra cá, pra ele poder falar isso aqui na França. Ele nos ajudou, ele falou a patamã e sabia falar. É, no hotel de cruzar a patamã e chamar. Porque a professora decorou, a professora ajudou. E eu chorei aqui, muito bom. Isso é isso pela pública, hein, gente. É, não foi você. Pronto, desembarcamos aqui. Agora a gente vai andar uns 10 minutinhos pra chegar no centro comercial. Centro comercial Val de Europa. Beleza? Pode ser eu botar no Google Maps. Ó, a gente tá andando aqui numa ponte. Vou mostrar pra vocês. Andando. Aqui é o metrô que a gente saiu, né. A linha de metrô. E agora andando retinho aqui. E tá frio. Gente, queria dizer que a minha calça tá toda molhada. Toda molhada. Porque o jeans foi subindo a água e olha isso. Olha aqui, gente, o shopping. Chegamos. É rapidinho. E fora que aqui a vista é toda super linda, né. Que lindo, gente. Aqui é bem entrada. O que eu estou interessada é nisso aqui, ó. Zara. Olha, tem Apple também. E ali tá falando, ó. Cefra, Etnet, Uniplo e Mango. Mango é como se fosse uma Zara, só que daqui toda a Europa. Bora. Bora explorar tudo isso aqui. Tem muita coisa. Corredor. Corredor imenso. Tem mais pisos. Pauzedonia, Antimissimi. Victoria's Secret. Gente, isso aqui é gigante. Ai, que delícia. Acho que é... Não. Será que não é um desses daqui, ó? Ah, esse aqui, ó. É o mesmo. Não é? Bom, bicho, ó. Olha o que tá na embalagem, assim. Seduction. Seduction. Esse aqui. Muito boninho. Nossa, tem um que tá muito bom no ar, não tá? Nossa, esse aqui tá muito bom. O cheiro também é esse. Só que é esse. Ah, esse é de cima. Esse é doce. Esse é doce. Esse é doce. Ó, tem a parte de lingerie, pijaminha. Vamos pedir. Vamos comprar um pijamé? Vamos. Que delícia. Ó, lingerie ali. Gente, esqueci de falar pra vocês. Comprei pijama da Victoria's Secret. Depois eu mostro chegando em casa. E comprei também... A Sofia comprou perfume. E agora a gente tá procurando alguma coisa pra comer. Ah, essa Bershka aqui, ó. É como se fosse uma Zara. É tipo uma Urban Outfitters, vai. Que só tem aqui na Europa. E agora a gente tá... Meu, eles andam muito devagar, mas a gente tá procurando agora um restaurante. Um McDonald's. Qualquer coisa. Qualquer coisa pra comer. Ó, eu quero depois nessa loja, na Bershka. Tem dois andares de loja. Ele tem a Primark. A Uniqlo. Nossa, aqui é o cantinho bom, hein? E vamos procurar comida aqui. Nossa, gente. Tô varada. Eu tô simplesmente morrendo de fome. Sephora. Nossa, essa Sephora é grande, hein? Pelo amor de Deus. Aí aqui tem... H&M, Mango, UGG. Gente, a gente não fez nem 10% desse shopping. Não é? É. A gente andou, andou, fez compras. Todo mundo comprou alguma coisa. Menos ele. E agora... A gente tá indo no MAC agora. Porque... Tá todo mundo podes. Todo mundo... Tô com a parada doento. Tô com perdendo o shopping. Tô com perdendo o shopping. Aqui o Wi-Fi não funciona. A telegia não funciona, então a gente tá... Tem os totens de informação. A gente tá com as minhas mãos. A gente tá procurando. Mas, assim... Só... Só bagunça. E tem Apple também. Tô pensando em comprar, pra esse celular aqui. Uma bateria... Uma bateria extra, entendeu? Que você coloca cola atrás do celular, que é de IMAX. Não sei se vai valer a pena, mas eu tô acabando a minha bateria assim, ó. Eu tô vlogando, filmando tudo, então eu preciso de bateria extra. Essa é o Uber também que eu gosto. Uber? Hum, interessante, hein? Vou nela também. Gente, depois de andar muito, descobrimos uma praça de alimentação, tem o Mac. Nossa, aqui tem um monte de restaurante mesmo. E aqui, essa entrada, é a entrada pro Outlet, que é aquele La Villers Village, tá vendo? Ali é a entrada, então você se conecta uma coisa com a outra. Então, assim, o shopping é tão grande, mas tão grande, que assim, você gosta horas pra fazer. E eu acho que o Outlet, que a gente vai daqui a pouco também, vai ser muito, muito grande. Tipo, cara, a gente tá andando aqui, parece que é infinito de tão grande que é, tanta loja que é. E agora vamos enfrentar essa fila do Mac aí, hein? Delícia! Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Muito bom. Olha o que a Fome faz com a pessoa. Ela abriu o olho de peixe. Gente, a pessoa tá na fila já do Mac, a gente tá sentadinha aqui, ó. E aí, já comeu o Mac, tinha que... Meu, é, tá, agora a gente não fez uma, uma refeição em algum restaurante. A gente comeu crepe. E aí, restaurante! Ó, a gente chegou, a gente comeu o que? A gente chegou Nutella Bread. Aí, à noite, a gente foi comer crepe. Beleza, é francês. Aí, a gente comeu... A gente almoçou McDonald's e jantamos crepe. Aí, agora a gente tá almoçando, tipo, 4 horas da tarde, no Mac de novo. Que delícia! Que delícia! Mas é isso, assim, a comida tá tanta que qualquer coisa tá boa. E aqui tem uns ingredientes que não são, tipo, comuns pra gente, entendeu? Então, pra gente economizar tempo, que a gente tá no modo rush, compras, shopping e outlet, é melhor o Mac de novo. Gente, hora do rango. Chegou o meu... Meu, o que é o que é o nome? De McChicken? A Sophie pediu um livro de McLaunch. Ó, lê... Lê, lê... Eu tava lendo o título. Lê Cops? Deet Hop. Uau! Ó, comida. Comida, 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 comida. Comida. Faltou a coca. Lê aí, Felipe Bedou. Agora estamos na Poo & Bear. Aqui é do mesmo grupo da Zara, só que aqui é como se fosse uma Zara mais cool, assim, mais, tipo, jovem, sabe? Inclusive, eu amei essa mini saia, tipo, tô pensando até em levar. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela é uma loja muito, tipo, cool. Ai, eu amei, e sobretudo. Olha essa saia aqui, ó. Gostei, só não sei o preço. Cadê o preço? Ai! Ai, ai. Ó, 25. 26 euros. Tem bastante coisa legal, tipo, sabe assim, jovem? Eu amei. Bolsinhas. Ah, era isso aqui que tá em alta, ó. Que é de ombro a ombro. Chegamos aqui na normal. Essa loja tem tudo de cosmético, tipo, coisas em miniatura, travel size. Bem famosa. Ó, aqui já tem os produtos. Tem tudo. Nossa, essa loja é, tipo, sabe assim, viral e satisfatória. E é bem baratinha as coisas também, sabe? A gente não aguentou. Sentamos. Cara, são o quê? 5 e meia. A gente não para de andar. Tá acabado. A minha perna tá amassada. Meu pé tá doendo, assim, em horrores. Mas eu tô feliz. Sentamos aqui. A gente tá sentada no meio do... O rombo, olha. No meio da muvukê? A gente tá aqui no meio. Nossa, o chão tá gelado. Tá aqui uns 2 graus do chão de temperatura. Ó, o chão tá um monte de calor, gente. Gente, é. O que eu não gosto é que você tá cheio de frio, com um monte de casaco, aí chega em um lugar aquecido. É o que é bom. Gente, estamos fazendo aqui altas compras, comprei várias coisas, tênis, enfim. Eu não tô gravando muito porque meu celular está acabando a bateria. Já tá de noite, já são 6 horas. Porque meu celular tá acabando a bateria e meu celular é um dos únicos aqui que tem celular, que tem Wi-Fi, 3G. O meu e o do Rick. Então a gente precisa de bateria minimamente pra gente conseguir voltar pra Paris, né? Pro nosso hotel que é longe. Tem que pegar metrô, todo aquele rolê de novo. Uma hora pra voltar. Mas agora vai ser rápido. A gente matou todas as lojas do shopping. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Eu falo de cada loja, mas melhorzinho, né? E agora vamos direto pro outlet. O outlet só pra conhecer mesmo, né? Aquele lá, vi lá, não sei o que lá. Tem esses... Eu mostrei pra vocês, né? O Anomec tem a entrada direto. Conexão shopping outlet. E a gente tem que ir pra lá só pra conhecer mesmo. E que é um outlet mais de luxo, tá? Quero mostrar um pouco das marcas que tem lá. E é isso. Entrando agora no outlet. Ai, meu, olha o frio que vai fazer agora. Um friaca. Nossa, porque o outlet ou o shopping é seu alerta, entendeu? Eu vou até vestir minha roupa aqui. Porque tá sem sol, né, gente? Vai fazer mais frio ainda. Nossa, que frio. Olha, gente, que bonitinha as lojinhas. Não sei que marca que tem aqui. Ah, Prada ali, ó. Já começou Prada. Mas eu não vou entrar, não. Vou ver só a vitrine. Olha, Prada. Vamos ver. Ó, a lojona, bonitona. Tem mil mil também, legal. Ó, gente, a Solana tem alguma coisa especial aí acontecendo. Uma filhinha. E a gente passou pela Bottega. Givenchy. Gente, eu nunca vi direito as roupas de Givenchy. Eu vejo só mais maquiagem deles. Olha, Valentino. Gente, bem interessante esse outlet. Não tava dando muito, não. Mas tem todas as marcas. Tem todas as marcas de luxo. Até a Longchamp das bolsas atuais. Gente, se eu contar pra vocês que a gente veio, entrou no metrô e o Rick não entrou. Vocês vão acreditar? Cara, a gente pegou a linha vermelha e já passamos. Tamo agora nessa linha, ó. Tá, gente. Tamo nessa linha que a gente vai direto ficar aí lá no nosso hotel. A gente foi entrar. Entramos todo mundo. Aí o Rick ficou pra trás e ficou. Tipo, foi que nem se eu fiz filme. Pum, fechou na cara dele. Aí a gente vai ter que esperar o amigo. Ele grita num vagão mais lindo. Só que aí... Ele linda. Porque aqui você tem que abrir a maçaneta pra porta abrir, entendeu? Não é automático. Então ele não mexeu, não mexeu. A porta abriu. A gente entrou numa porta, ele entrou na outra e não entrou. Resumindo, ficou lá. Acontece. Agora a gente tá esperando ele. Ele falou que entrou no trem. Então daqui a pouco ele chegou, gente. Aí ele ficou tipo, cara de bosta. Fiquei... Olha lá, o Felipe Ledoux. E aí, Felipe Ledoux, você perdeu? Ai, pronto. Vamos chegar três minutos atrasada a mais, beleza? Ai, finalmente estamos no hotel. Agora eu vou fazer um pão com Nutella. Que aí vai ser o nosso jantar. É, a gente tentou na pizzaria, tentamos no Subway. Nada. O francês não evoluiu, gente. Estamos aqui há o quê? 48 horas. Nosso inglês não evoluiu. O inglês não, francês. Nosso francês não evoluiu. E eu tô simplesmente destruída. Nesse dia que eu quero mostrar... Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Tem outro vídeo. Não vai ser mesmo. Porque esse aqui já tem umas três horas de gravação. É pra vocês assistirem. Então é isso. Vou encerrar esse vlog do segundo dia por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa muito like. E se preparem para os próximos vlogs. Que amanhã vai ser incrível. Amanhã teremos Champs-Élysée, Torre, Arco do Triunfo e Torre novamente. E Champs-Élysée e as lojas. Enfim, é isso. Beijos e tchau. 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 E aí